Você participa de algum projeto de turismo rural no Distrito Federal? Se não, saiba que existem e um deles tem movimentado a cidade de Planaltina e atraído o público de todo o DF. É o Circuito Rajadinha. O programa é desenvolvido pela Emater em conjunto com produtores rurais da região e busca estimular o turismo local promovendo a visitação de 11 propriedades da colônia agrícola Rajadinha. A gente tem no meio dessas propriedades, nós temos produtores de plantas ornamentais, tem produtores que têm delícias da roça e a gente tem também produtores que são produtores de hortaliças orgânicas que hoje a gente tem um consumo que cada vez é maior e com isso a gente consegue trazer a população urbana para a área rural para conhecer um pouquinho desses produtores. Nesta edição, muitos participantes vieram explorar a colônia de bike. Vamos conferir como foi essa experiência. Nós decidimos pedalar porque a gente gosta de sempre estar junto e o pedal é um exercício que ele, tanto a pessoa mais de idade ou menor, a criança, a gente consegue reunir todo mundo junto em um projeto só de saúde. Porque a feira é a produção associada ao turismo. Então o que a gente está querendo fazer? Trazer a população para perto dos produtores rurais e não deixar de ser um evento de turismo rural. Porque as pessoas estão aqui passeando, olha que lugar maravilhoso. O projeto Circuito Rajadinha integra as atividades da Feira da Colônia, que é um dos mais tradicionais eventos de turismo rural do DF. Aqui são comercializadas flores, plantas ornamentais, artesanato e comida da gastronomia local. É uma oportunidade de apresentar a produção agrícola para a população do DF. Dona Solange é produtora de flores em uma das propriedades da colônia e está expondo peças do seu orquidário pela primeira vez na feira. Eu acho que quando as pessoas vêm para cá, elas sentem um pouco do que a gente sente e nos motivam. Então eu acho muito bacana que realmente permaneça e que de repente a gente consiga esse mesmo trabalho em outras cidades. Você que quer participar das atividades de turismo rural do DF, saiba que a Feira da Colônia acontece anualmente na primeira semana de agosto. Já o Circuito Rajadinha fica aberto para visitação durante toda a segunda temporada do ano, tendo início com a abertura da feira. Aproveite para conhecer toda essa pluralidade de culturas. Legenda Adriana Zanotto